A relação com meu avô, uma boa relação, relação de pai para filho, então ele quando nos adotou, pois eu fui morar com ele, eu tinha 4 para 5 anos, meus irmãos também, Humberto e Fábio, nós não tínhamos a noção de quem seria aquele homem, aquela pessoa, aquele mito, que aos poucos nós fomos conhecendo com a sua vida política marcada no Brasil todo. A figura do Tenório, mais a figura do homem, da capa preta, ela é muito forte na Baixada e apesar de eu não ter vivido o período dele atuante em Caxias, mas essa imagem eu convivi desde criança. Por um lado, por conta das histórias, dos contos populares, do que o povo falava, em parte por conta do meu pai ter sido político em Caxias, ter sido candidato a vereador em Caxias e eu quando ter convivido um bocado também com esse lado político da figura do Tenório e para o outro lado como historiador também, a principal referência que se tem da Baixada fora daqui é na figura do Tenório. O Tenório é um personagem que lembra muito as coisas de quadrinho. E assim, eu não conheci, não tenho nenhuma relação pessoal com ele, mas quando eu vi, eu era menino e vi o filme O Homem da Capa Preta pela primeira vez, eu vi que ali tu tinha um elemento de zorro, do sombra, do darkness, que são coisas muito vivas no quadrinho. E esse mito do político pistoleiro da Baixada Fluminense, isso cabia muito bem no quadrinho. Então, quando eu fazia faculdade, eu fazia faculdade de História e o meu primeiro trabalho de monografia seria o Tenório Cavalcante. Então dali eu comecei a pesquisar, vi muitas histórias bacanas ali e depois isso acabou gerando o nome da própria Capa Comics. O Homem da Capa Preta foi a inspiração que a gente conseguiu ali para fazer quadrinho na Baixada Fluminense. Filmes, livros, novelas, temas de faculdade, temas universitários, debates sociais. Então sempre a sociedade está, como você está aqui agora, fazendo um levantamento de quem foi ele, por que que foi e por que que aconteceu. A vida é feita de fases. Ou tu fazes ou tu não fazes. Ele foi eleito o primeiro vereador, o primeiro deputado estadual e por quase cinco vezes deputado federal e duas vezes candidato governador do estado saindo daqui, da cidade de Duque de Caxias, para o estado e para o Brasil. Como parlamentar e como liderança política local, ele sempre defendeu o povo de Duque de Caxias, sempre se empenhou em trazer benefícios para a cidade. A imagem do Tenório como político, ela já não é tão presente para a mentalidade dos eleitores de agora, só os mais antigos mesmo é que lembram dessa figura, mas a presença forte dele, a presença de político popular, de ligação direta com o povo e ela está presente na atividade de vários políticos aqui da Baixada. De forma geral, se a gente for pegar o perfil dos políticos da Baixada em si, eles tendem a ter essa característica de tentar manter uma postura muito próxima do povo, de que mete a mão na massa, de que participa daquela vida popular, de que tem uma ligação direta com isso. Se você andar na região onde ele viveu em Caxias, todo mundo tem uma ou outra história e não há excesso de forma nenhuma no que se conta dele. De fato, ele é o que o dito popular, a consciência popular fala e também tem respaldo do ponto de vista da pesquisa acadêmica. Então não há uma fantasia no que se diz dessa personagem. Você tem um lado do Tenório político e você tem um lado mito. Esse lado mítico do Tenório é baseado em muitas histórias criadas por ele mesmo que foram enfatizadas pelas pessoas. Obviamente, como qualquer história oral, ela tende a ter seus exageros, seus pontos em que se aumentam para a história se tornar mais interessante, você exalta aquele ponto que você acha que é mais sedutor na história. Na casa dele tinha um subterrâneo que é daqui, lá em Petrópolis. Lógico. Cada um viaja na sua fantasia. Então, encontra cada coisa que a gente fica... É verdade? Eu não sei se você está falando. Tem uma das que eu mais gosto, que é muito bacana, que é quando ele chega em Caxias. Ele vem para cá, assim, já, um rapaz, né? E ele vai servir a comida para os capatazes do sítio lá onde ele trabalha, do padrinho dele. E a comida, no ato que está sendo servida, ela cai no chão e suja a bota de um dos caras. E aquela coisa do cabra macho, o cara fala para ele que ele vai ter que limpar com a boca. Olha aí, rapaz, o que você fez? Seu batola! Você agora vai ter que limpar isso aqui com a língua, hein? Não vou, não. Você vai limpar! Não vou! E com a língua, hein? Não vou! Vai limpar, sim! Vai limpar, sim, senhor! Vai limpar, rapaz! Não vou! O camarada puxa uma arma, dá um tiro no Tenori, que pega de raspão, e o Tenori fica de pé ali, em frente a ele, e o cara que atirou acreditando que acertou o tiro. Ele é invulnerável aos tiros, ele não morre por bala, ele tem o corpo fechado. A lenda do corpo fechado é muito interessante. As pessoas tinham mania de fazer uma reza do seu corpo para que nada de mal lhe acontecesse. E a mãe do Tenori fez isso nele. Quando ele teve um problema lá no Nordeste, teve um desentendimento lá com o cara que matou o pai dele. E o cara queria matar ele também. E começou a perseguir ele. E um dia ele tá com a enxada na mão, cavando que ele era camponês, né? Trabalhava no campo. Então aí o cara que foi matar ele, matou o pai dele, falou, você que é o Natalício? Ele falou, olhou, é, sou eu sim. Cresceu ligeiro, Natalício. Sabe quem sou eu? Ele olhou assim, o cara tava em cima do cavalo. O homem que matou seu pai. Aí puxou a arma pra matar o Tenori. Quem mata cobra, mata ninhada. Ali com certeza foi Deus, não foi ninguém. E o cara puxou o gatilho de cima do cavalo e a arma falhou. Ele virou assim, bateu e a enxada ficou no pescoço do cara. E ele nem viu, ele saiu correndo e matou o cara. E fugiu, chegou pra mãe dele e falou, ó. Aconteceu isso, isso, isso. E o que que eu faço? Chorando, um garoto de 13 anos, 14 anos. Aí a mãe fez uma reza no corpo dele. No topo do calvário tem uma cruz. Travesseiro e cama de meu bom Jesus. Repita comigo. Aqui você não pode ficar não, porque eles são muito poderosos e vão te matar. Começa a surgir a lenda de corpo fechado. Conta a história que ele tem 47 marcas de bala no corpo, mas que não morreu. Diz a lenda que foi a reza da mãe. Eu, particularmente, a minha lenda chama-se Deus. Um homem em paz consegue vencer qualquer guerra. Ele foi uma figura muito carismática. Ele conseguiu um foco político muito grande. Ele tinha uma vocação política muito forte. Ao mesmo tempo em que ele entrava em choque diretamente com uma política tradicional local. que era baseada em certas elites. Tentar fazer política naquele período ali devia ser realmente complicado. Tentaram tirar a vida dele várias vezes. Porque ele estava sempre mostrando os roubos que eram cometidos pelo governo. E sempre que você acusa alguém, alguém é ofendido. E ele provava, mostrava. E como não tinha jeito, tentavam tirar a vida dele. Mas não quis Deus que isso acontecesse. A Baixada Fluminense, ainda mais na década de 30, 40, era um meio muito hostil. Extremamente perigoso. Muito carente. Assolado por uma série de doenças, endemias e epidemias. Politicamente maltratado. Economicamente mais ainda. Então, nesse contexto todo, se você for imaginar alguém para te defender, para te proteger, tem que ser além da realidade. Ele não pode ser uma figura comum. Ele tem que ser uma criatura super. Há esse interesse em tentar construir a imagem dele como uma criatura, como uma figura sobrenatural. O Robin Hood, na Inglaterra. Por mais que você queira falar que ele era ladrão, mas era um ladrão que ajudava o povo. Então, não adianta querer deturpar a imagem deles. Não deturpa. Por mais que o Tenório andasse assim, com a papelita metralhadora, assim, dessa maneira. Ele era amado e vacionado. Ele era como a imagem do cowboy. Eu acho que ele é construído em cima dessa figura, sabe? Pelo imaginário popular, né? Como uma figura que dialogava com a violência de maneira direta. A bachada, ela quer reverenciar um líder. Ela quer ter o seu líder, mas ainda não conseguiu ter esse líder. Ela reverenciou o Tenório. Após Tenório Cavalcante, não houve tantos caras com atitude. Os próprios políticos de Caxias, eles tentam muito copiar aquele modelo do Tenório, do político enérgico, né? Aquela coisa meio paternal. Eu acho que esse legado é indiscutível, né? Muitos outros políticos tentaram seguir por esse caminho. Mas fazer da forma que o Tenório fez, de um ato mítico, assim, nenhum deles teve sucesso. A cidade hoje de Duque de Caxias, ela, os prefeitos, os políticos que por aqui passam, reconhecem, mais ou menos. Mas não dão aquele valor histórico que ele deveria dar, talvez com medo de ter um homem de fibra e de garra que venha tomar o lugar deles. Então, se eu começar a falar muito bem de você, eu tô criando uma sombra pra mim. A Baixada Fluminense, de forma geral, ela tem uma relação complicada com a sua memória. Mas isso pode ser até um projeto político, pode ser uma proposta de controle local, de você desvalorizar, de você desmerecer a história desse local. E de forma geral, não é só em relação ao Tenório, não. Não há preocupação das autoridades da Baixada Fluminense com a história e com a memória. Nós temos pessoas muito sérias na cidade, que não são da prefeitura, que não são de nenhuma prefeitura da Baixada Fluminense, que cuidam disso, de história, memória, geralmente são professores, pesquisadores, historiadores. Mas a preocupação com a memória da cidade é muito rasa. A história não é feita da noite pro dia. Ela vai acontecendo aos poucos. Então eu creio que pela população, o Tenório Cavalcante, o lendário, já teria praças, ruas, avenidas, escolas com o nome dele. Mas quem faz isso não é o povo. É um político. Ou é um vereador, ou é um deputado, ou é um prefeito, ou é um governador. Pra você ter uma ideia, fora do Caxias, todos os estados brasileiros têm avenidas e ruas com o nome do deputado Tenório Cavalcante. E Caxias fica com medo, o político daqui, de reverenciá-lo, apesar de já ter feito algumas nomeações recentemente. A memória do deputado Tenório Cavalcante é muito mal exposta na cidade, porque ele se confrontou contra a elite dessa cidade, durante a vida dele toda. Então as cidades costumam homenagear suas próprias elites, no nome das suas ruas, no nome das suas praças, no nome das suas escolas. Aqueles que se confrontam contra a elite das cidades têm as suas memórias apagadas. Um idiota de terno é apenas um idiota bem vestido. Ele criou a Luta Democrática. Era um jornal que combatia a ditadura na época vivida, que era o Getúlio Vargas, presidente do Brasil. Então aquele jornal saía diariamente. Enquanto os jornais de lá do Rio, Globo, Jornal do Brasil, Godia, Última Hora, Correio da Manhã, falavam mal da cidade, da Baixada Fluminense, o Tenório criou um jornal para defender a Baixada Fluminense e colocar a Baixada Fluminense no seu ápice. Então esse jornal vendia muito, vendia muito, enriqueceu o Tenório, ficou muito rico com esse jornal. Foi uma visão para além do seu tempo e também uma visão estratégica do homem público, de entender que precisava ter veículos onde a voz dele pudesse ecoar e ecoou. O próprio Silvio Santos era vendedor do jornal Luta Democrática, do meu avô, que era um jornal popular, que chegava a ter tiragens maiores do que o Globo, o Jornal do Brasil e o dia. E o Silvio Santos, todas as vezes que ele, no seu programa, que alguém é sorteado, que é morador de Caxias, ele para e fala 4, 5 minutos sobre a vida do Tenório. Além de ser um político e ser uma figura mítica, ele também era um grande marqueteiro. Então quando ele cria esse jornal, ele constrói uma mídia na cidade, em Caxias principalmente, que não havia antes na Baixada Fluminense. Tudo que vem depois são cópias do que houve na Luta Democrática. Você tem aí até hoje vários jornais que pertencem a vários políticos que se escondem atrás desses jornais. E o Tenório não, ele realmente foi lá, bancou, fez o jornal, colocou e criou um marqueteiro. Tem uma parte da vida dele que ele muda toda, ele faz cair todas as matérias do jornal e reedita do jeito que ele acha que o povo tem que ler. Então quer dizer, além do marqueteiro, é um cara que tem um conhecimento do próprio povo. Ele sabe com quem está lidando, ele sabe como ele tem que falar com essas pessoas e como essas pessoas querem ser ouvidas. E o que elas querem ouvir, principalmente. É isso aí que é o meu jornal, Adolfo? Essa coisinha cheia de letrinha miúda? Tá ótimo, deputado. As notícias estão todas aí, paginação bem feita. Tudo de acordo com essa imagem de político. Engano seu. Eu sou um homem do povo, portanto meu jornal tem que ser popular. Vamos enfeitar essa página. Enfeitar? É. Enfeitar. Mulher passa batom, baixinha usa salto alto, careca usa peruca, tudo pra agradar. Por que que só a gente vai sair com uma página feia dessas? Tem que enfeitar, senão ninguém compra. Então eu não concordo, um jornal tem que valer pelo que ele é. Perfeitamente. Um jornal tem que ser popular. Como ele não está sendo, vamos fingir que ele é o que de fato será. Essa página vai ser refeita. Então isso aí, nesse fator da comunicação da publicidade na Baixada Fluminense, ele também foi precursor. Ele era um mestre de se aproveitar, de conseguir utilizar das mídias de forma geral, pra poder ganhar uma abertura maior pras propostas dele. O banho que ele deu do Flávio Cavalcante, um grande repórter da época, tipo um Jô Soares hoje, entrevistou ele na casa dele. E na época era ao vivo a televisão. Ele tinha um trato com esse repórter de tirar a barba dele. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje o nosso programa sobre o patrocínio de calçados polares Chapéu Scuri chega a um ponto culminante. Conforme anunciamos, conseguimos entrar na lendária fortaleza de Tenório Cavalcante. Mas quem é Tenório, afinal? Um homem com um corpo fechado? Um assassino? Um bem feitor? Você, caro telespectador, verá hoje com absoluta exclusividade a queda de um símbolo. Sim, porque Tenório Cavalcante concordou em raspar a sua barba diante das nossas câmeras. Boa noite, deputado. Boa noite. E ele cumpriu o trato, tirou a barba e quando ia fazer o agradecimento, o repórter disse que não dava mais tempo pra ele falar. O que foi? O que é que foi? Está em cima da hora. Não vai dar, tu não me falava. Como não vai dar, não me falava? Não, não vai dar, não me falava. Tá bom, tá bom. Deixe que eu resolvo. Deputado, o senhor fica muito bem assim. E por que é que o senhor usava barba? É que barba na minha terra é sinônimo de vergonha na cara. Aliás, é exatamente sobre isso o meu pronunciamento, sobre vergonha na cara. Deixaremos o seu pronunciamento para outra ocasião, porque o senhor sabe, em televisão, o tempo... Como é que é? O nosso tempo acabou, nós estamos em 30 horas. Presta tudo. Corta, corta. Mandou cortar, fez assim um sinal. Corta, corta, sai do ar. Aí ele falou bem claro, se cortar não sai daqui ninguém, ao vivo. E os repórteres que estavam filmando, como vocês estão aqui agora, obedeceram ao Tenório, não obedeceram ao repórteres. E continuou filmando. E ele foi andando, empurra o rapaz na televisão e a imprensa inteira fica do lado do Tenório. Não corta o programa, continua filmando. E ele vira ali, depois daquela hora, um grande líder da imprensa, porque aquele repórter queria desmoralizá-lo. Desmoralizar o Tenório significaria desmoralizar a Baixada. Se a carapuça não lhe serviu, me avise que eu troco. Ele demonstrava paixão pela política, por atender as pessoas. Até preso ele atendia as pessoas. Todo dia, toda semana, ele atendia diversas pessoas, principalmente a classe mais humilde. Então eu acordava de manhã, a varanda estava cheia. Ele mesmo sem mandato político, nunca deixou de atender as pessoas. Hoje, os políticos atuam mais de uma lógica de ponto de vista das suas necessidades pessoais. Lamentavelmente, a gente não tem um político que possa ser um segundo Tenório. Nem eu mesmo, que sou neto dele, nem minha família, ninguém da família. Até porque ele mesmo não quis que ninguém da família fosse político. Enquanto ele fosse vivo, não deixou. Porque a vida política é uma vida perigosa. Então, a Baixada Fluminense, lamentavelmente, nós estamos no século XXI, né? E ela só serve para ser um celeiro de voto. O cara vem aqui com um caminhão de dinheiro, dá um bocado de dinheirinho para um, para outro, para outro, para outro, ganha eleição e vai embora. Mas daqui a quatro anos ele volta, conta a mesma história. E os que ganham daqui não representam a nossa sociedade. Do amor ao ordem, em apenas três segundos, eu sou um atleta da emoção. Há as conquistas dele como político, né? E há também o legado cultural, que ele acaba deixando em cima dessa própria imagem que ele cria dele, né? E quando a gente pega, por exemplo, vê que o cara não fugiu no período da ditadura, ele se encorajou, se manteve na terra dele, ficou ali até o final, eu acho que isso é um exemplo. Isso é um exemplo bacana que as pessoas deveriam olhar, inclusive até de olhar para a própria terra e ter mais essa ligação, essa afinidade com o próprio lugar de onde você vem, né? Ele foi o único político caçado que ficou no Brasil. Ficou e declarou bem claro, para ser preso em outro país, eu prefiro ser preso no meu país do que livre em outro país. Ficarou a evolução militar, foi preso aqui onde você está, esse cimento aqui. Ficou 20 anos preso aqui em prisão domiciliar e passou a viver criando essa fundação que você está nela. Aqui é a casa exílio, ou seja, onde ele ficou preso na época da ditadura militar, durante 20 anos, de 64 a 84. Mas era uma casa aberta à população. Vem comigo, é, doutor. E aqui ele botou mil casas populares, botou uma escola para 5 mil crianças, botou uma área de lazer com piscinas, quadras, botou uma outra área de lazer, que é um sítio onde ele morava, e passou a viver aqui com essas pessoas, lado a lado, dia a dia, durante esses 20 anos, gerando educação, saúde, esporte, lazer, serviços sociais. Então, esse foi o dia a dia dele nos 20 anos, não como os outros que ficaram lá fugidos do Brasil. A minha filosofia não é barata, é de graça. Nós queremos que esse acervo sirva de referência de pesquisa para todos os estudantes, especialmente os acadêmicos, para que a história dessa personagem tão importante do nosso município, ela que já tem uma dimensão nacional, mas que ela se aprofunde do ponto de vista da exposição do nome e da obra dele, e da importância dele, não só para Caxias, mas também para o país. Só é sexta-feira, após o primeiro copo de cerveja. Às vezes, a história precisa de coisas que a tornem menos fria, de coisas que a tornem mais poética. E o Tenório, ele nos dá um material romântico, que é muito mais legal do que aquela história reta, e chata de falar de qualquer outro político. Então, quando você vai falar de Tenório Cavalcante, de Homem da Capa Preta, você só vai falar de um. Não tem outro cara. Então, isso é muito bacana. Ele consegue marcar a figura dele na história, através de uma forma até fantasiosa, mas que, por outro lado, nos leva a uma história prazerosa. De tempos em tempos, a figura do Homem da Capa Preta, do Tenório Cavalcante, ela é retomada cada vez mais, mais próximo da imagem fictícia, da imagem do cordel, o que é bacana, o que é válido. Como qualquer memória, é importante que ela seja reconstruída, que ela seja retrabalhada por quem está relembrando. O Capa Preta, eu acho que ela traz uma referência para os mais antigos, do Homem do Nordeste, que veio pra cá e lutou contra os políticos locais, contra as elites locais. Pelo menos é essa imagem popular, que é reforçada nele. Aquela figura do defensor, do mais popular, do excluído, do indefeso, frente aos esmandos de uma polícia que, às vezes, vinha mandada pelo interventor federal, ou vinha da capital fluminense, ou vinha da Guanabara, pra oprimir a baixada, oprimir os interesses locais, e ele se interpondo a isso. O fato de ele ter uma fortaleza com passagens secretas aumenta essa imagem do mito. Ele é o nosso Batman, ele é o defensor dos oprimidos. Sou um nordestino, um homem fino com diploma de doutor. Sou deputado, sim, senhor, palavra inflamada. Orgulho da bancada, da consombra de valor. E também grande orador. Fico enfesado quando alguém em mau estado vem a mim pra revelar. Doutor Tenor, o seu comiça quer me arrebentar. Será que o doutor não vai providenciar? Que me queimo de estalo. E lá da tribuna solto o meu vocabulário. Senhor presidente, protesto contra certa autoridade. Que anda dando em homem de idade, em pleno coração da cidade. Arranjo emprego pra quem está desempregado. Arranjo água pra quem tem cano furado. Sou pistolão e amigão de qualquer um. Mesmo de quem tem dinheiro, mesmo de quem vive a vida sem nenhum. Eu sou protetor de quem é fraco e oprimido. Eu nunca fui fingido como alguns colegas meus. Graças a Deus eu sou um homem respeitado. Glória do meu estado, o maior, o sem igual. E qualquer um quer ser meu cabo eleitoral. Se não votar por bem, vota por mal. A minha capa preta, não tem medo de careta. Não dispenso parada, nem por nada deste mundo. Se alguém folga comigo, me abeixa ou aperta a linha. Aí eu taco o dedo no gatilho da lourinha. Que tosse que é uma belezinha. E tem fogo pra dez dias. Eu sou o répertério, o adinocuntula de Caxias.